Muito bem, seis horas, notícias de volta, agora seis e vinte e três, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, eu já tô aqui com o meu cafezinho dos seis horas, dona Claudinha já trouxe pra mim, é, vamos tomar junto esse café, bem informado pra que você saia, né, com o pé direito, sempre bem atento às informações, né, saindo de casa pro trabalho, inclusive deixa eu mandar um abraço, um abraço pra rapaziada lá do Expresso Tarumã que tá acompanhando o programa, o pessoal sai de casa já conectado já com as informações, a voz tá falhando viu minha diretora, o pessoal já sai conectado aqui com as informações do Seis Horas Notícias, agora seis horas e vinte e quatro minutos, a gente vai falar com a Samara, porque presta atenção nessa história, enquanto eu tomo um café ela vai conversando com a gente aqui sobre essa história, mais uma história macabra na verdade, uma mulher de quarenta e quatro anos foi encontrada morta e enterrada, né Samara, morta e enterrada no quintal da casa dela, onde foi que isso aconteceu Samarinha? Oi Márcio, esse crime ele aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade, e o principal suspeito Márcio é o marido dela, viu, e ele tá fora, a polícia tá à procura desse homem identificado como Anderson Guimarães, ele comunicou com a família dela, a polícia, que ela estava desaparecida, olha como começou isso, Márcio, ele comunicou que ela estava desaparecida, depois de um tempo ele sumiu com os dois filhos dele, o casal, ele acabou deixando essas crianças na casa da mãe e confessou que ele fez esse crime com a esposa dele, mas não explicou muito, é até então só de mãe, e a família começou a procurar, fez revistoria a casa, até que eles foram até o quintal e começaram a cavar e encontraram o corpo da Maria e a Holanda enterrado ali naquele lugar e o homem fugiu, a polícia agora tá à procura desse homem identificado como Anderson Guimarães, que morava lá na zona norte da cidade. É inadmissível isso, olha, é inadmissível, cara que não respeita a própria mãe dos filhos, né, um cara que não tem o menor coração, não tem nada, um cara desse é frio, calculista, né, planejou esse crime, não há motivos pra isso, não há, não existem motivações, né, pra você tirar uma vida, principalmente da mãe dos seus filhos, e aí tá aí a foto dele, se você tiver informações do paradeiro, pode ligar pra polícia, pode ligar pro 81190, sua identidade vai ser mantida em sigilo, Ô Samara, já tem, já tem algum, alguma linha de investigação da polícia pra encontrar o Anderson, esse criminoso, frio e calculista? Até o momento não, Márcio, isso tá tudo em segredo pra não atrapalhar as investigações, até porque a polícia quer saber como é que funcionou toda essa dinâmica, entendeu? Mas os policiais, eles vão trazendo mais informações pra gente com o andar das investigações. Obrigado, Samara, Samara vai continuar acompanhando esse caso e vai trazer os detalhes ao longo da programação aqui da TV em Tempo, no programa Agora, no Namira, né, em toda a programação, no Jornal em Tempo, obrigado pelas informações, Samara. Me traz de novo a imagem dele aqui, Marquinho, coloca na tela e enche, enche a tela aqui dos 6 horas, porque eu quero a sua participação. Eu sei que esse cara, ele tá escondido em algum buraco, em qualquer lugar, seja onde for, a polícia vai encontrar você, seu pilantra, vai encontrar, porque não há crime perfeito, não há, não há, e Deus é mais, Deus é mais. A polícia vai encontrar você e se você tiver informação sobre o paradeiro do Anderson, que é esse assassino frio e calculista que tá aí na tela, você pode ajudar a polícia a localizar e prender esse assassino. O número é o 993276649, o nosso telefone, se você quiser passar também informações pro nosso WhatsApp, e se você quiser ligar pra polícia direto, passar a localização, liga pro 181 ou 190, sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. 6 horas e 28 minutos, vem comigo, baixinho. Vem comigo, porque a polícia civil tá pedindo apoio também da população pra localizar um outro assassino. Um outro assassino, o assassino dessa jovem, a jovem Heloísa, né, que morreu com 17 anos, 17 anos. Traz imagem do monstro aqui, ele tá foragido, cara de bandido, cara de ladrão, cara de assassino, de maníaco, né. Essa aí é a Heloísa, né, que foi morta cruelmente. Cadê a foto do assassino? Foi encontrada morta no centro da cidade, na casa da avó do assassino, que é o Michel Saboia de Souza, de 19... Cadê a foto dele? Coloca a imagem dele. Eu quero a imagem dele aqui. A imagem dele, do Michel. Michel de 19 anos. Ele matou essa... Essa, essa jovem de 19 anos, né, ele tá sendo procurado pela... Cadê a foto dele, minha diretora? Cadê? Coloca a foto dele, eu quero a foto dele aqui. Isso, eu quero a foto é dele. Eu quero a foto é dele aqui pra mostrar quem é esse bandido assassino que planejou esse crime contra essa jovem de 17 anos. Ele tá sendo procurado pela polícia, né, pela morte da jovem Heloísa Medeiros da Silva. E ele matou com requintes de crueldade, sim. Por isso que eu digo que ele foi frio, foi calculista. Ele torturou a jovem e matou na madrugada de domingo. Ela tava desaparecida desde sexta-feira. Aí sabe o que ele fez? Ele matou na casa da avó, da própria avó dele, na rua Miranda Leão, no centro da cidade aqui. Ele ligou, olha só como ele foi bem articulado. Ele ligou pra um parente dizendo que queria conversar com ele. E marcou na casa da avó. E marcou na casa da avó. Só que ele, ó, fugiu. E aí o tio, né, o tio foi que encontrou a jovem, ligou pra polícia e aí a polícia foi até o local. Só que esse vagabundo tá foragido. E aí o doutor Paulo Martins, a doutora Joyce, né, que são os delegados da homicídios e da delegacia especializada em proteção à criança e adolescente, estão pedindo ajuda da população pra localizar esse criminoso. É mais um que tá intocado em algum buraco e que vai ser encontrado. Eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus. Né? Tem o número da DHS, que é a delegacia de homicídios. Você pode fazer a denúncia, pode passar a informação sem se identificar. Anota aí. É o 992-29-6208. 992-29-6208. É o disco de denúncia da delegacia. Ou você pode fazer também por meio do número 181 ou 190. Pode ligar. Diz, olha, eu assisti no 6 Horas com o Márcio Passo Barreto, o Michel que matou aquela jovem, 17 anos, lá no centro da cidade. Eu quero fazer a denúncia, ele tá intocado bem aqui, passa a localização. Não precisa se identificar. Tá aí a foto dele. Ele continua foragido. Continua sumido. Né? Alguém deve estar dando guarita pra esse cara. Pode ter certeza. Mas eu tenho fé em Deus que ainda essa semana a homicídios vai prender esse assassino aí cruel. Cruel. Que tirou a vida da jovem Heloísa. 17 anos, gente. Uma vida inteira pela frente. Com planos. É como eu falo, não existe motivação pra um assassinato. Né? A família ficou destruída. Destruída. A mãe tava à procura dela, porque ela tava sumida desde sexta. Ela saiu pra uma festa e não voltou mais. Foi encontrada no domingo morta. Então, vamos ajudar a família. Vamos ajudar a família. Porque crimes hediondos como esse não podem ficar impunes. Não mesmo. Continuamos aqui na tela dos 6 horas falando de casos de polícia. Traz aqui na tela. Porque um jovem de 22 anos foi executado a tiros dentro de casa. Dentro da própria casa na zona oeste da capital. A vítima não tinha antecedentes, segundo a polícia, mas foi morta na frente de uma criança de apenas 4 anos de idade. Olha que impressionante. Como os bandidos não estão nem aí pra vida humana. Essa é que é a verdade. O nosso querido Valdir Adriano traz os detalhes agora aqui na tela dos 6 horas. Os moradores do Beco e Paz e na Compensa, região oeste de Manaus, foram acordados pelos tiros. 16 no total. A vítima da vez foi Ronilson Laranhaga da Silva, de 22 anos. Uma dupla não identificada é suspeita da execução da noite desta terça-feira. Ele é de Tabatinga. O pai dele é colombiano. O que a gente aparenta, na nossa linha de investigação, está uma linha de execução mesmo. Mas nenhum envolvimento de tráfico de drogas, a gente tem nenhum registro sobre isso. Esse aqui foi o Beco por onde os assassinos chegaram. Eram dois, vieram a pé até chegar aqui na entrada da casa da vítima. Chegando aqui, um grupo de mulheres que morava na casa estava bebendo aqui. E perguntaram pelo rapaz. Eles invadiram a residência e encontraram o que seria o alvo, sentado na cama. Do lado havia uma criança. E sem pena, eles dispararam diversas vezes contra esse homem. E ao sair, ainda deixaram uma munição intacta de pistola .40 na mão da vítima. Segundo a polícia, a ação pode ser interpretada como um recado do tráfico de drogas. Ele tinha dinheiro, não trabalhava, então suspeita-se de algum tipo de envolvimento com alguma coisa ilícita. O que intriga as autoridades é que Ronilson não tinha passagem pela polícia e estava morando há pouco tempo com a companheira na casa onde ocorreu o crime. No Beco, câmeras de segurança podem ter registrado a fuga dos assassinos. Por enquanto, a morte do homem ainda é um mistério a ser apurado pela delegacia de homicídios. Olha, é o que eu digo, o rapaz não tinha antecedentes, não tinha passagem pela polícia. Mas, de acordo com o doutor Fábio, as características do crime, as características do crime levam a polícia a acreditar que foi um acerto de contas. E aí que eu digo, meu amigo, você que é jovem, quer entrar no mundo do crime, quer uma vida fácil. Não tem, meu amigo, não tem isso. Você vai embarcar numa vida perigosa, onde o fim ou é cadeia ou é caixão. Você vai perder sua vida, filho. Uma hora você recebe o recibo do crime organizado, que é esse aí, ó. Uma hora a tapioca vira. Não tem jeito, não tem jeito. Você vai entrar no mundo do crime, você vai se dar mal. É sempre assim, é sempre assim. Então, fica, fica o alerta pra você mãe, pra você pai, tem que estar de olho nas crianças, tem que estar de olho nos seus filhos, porque é complicado. Espero que essas câmeras que o Valdir mostrou aqui, não sejam câmeras de monitoramento de traficantes, porque eles fazem isso. Eles colocam câmeras pra monitorar a movimentação. Eu espero que seja de um morador, né, e que a polícia consiga essas imagens pra identificar os criminosos, né. Eu espero que isso aconteça logo, logo. Minha diretora, vamos falar de problemas da comunidade? Né, tem a imagem aí? Tem imagem da situação do pessoal lá da rua São Jorge? Tem? Dá pra gente mostrar aqui? Porque a situação de lá não tá fácil não, filho. Não tá fácil. Tem imagem aí, minha diretora? Ó, aí ó. Pode encher a tela aí, Marquinho. Enche a tela, porque já já, logo depois do intervalo, eu vou falar desse descaso da concessionária da Manaus Ambiental. É a TV em Tempo nas comunidades, meu amigo. Ajudando o povo que precisa, lá da rua São Jorge. Logo depois do intervalo. Não sai daí que eu volto já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto